Foram apreendidos 28 quilos de pasta base de cocaína nesta quinta-feira pela Polícia Federal do Pará. A droga estava em poder de Valdo Alves Pereira, de 45 anos, e um homem identificado por Célio Daniel Santiago. A prisão dos acusados aconteceu próximo do município de Castanhal, a 70 quilômetros de Belém. A polícia chegou até os homens depois de uma troca de informações com a Polícia Federal do Mato Grosso. A droga foi encontrada nesta caminhonete. De acordo com a Polícia Federal, Valdo Alves receberia 10 mil reais pelo transporte do entorpecente. Nós conseguimos a informação de que esse carro estaria trazendo cocaína para Belém. Com isso, nós deslocamos uma equipe para o interior do estado e logo depois de Castanhal ali, conseguimos interceptar esta caminhonete C10. E depois de trazê-la para cá, nós confirmamos que ela vinha trazendo quase 28 quilos de cocaína para ser consumida aqui em Belém. Valdo Alves Pereira foi autuado por tráfico de droga e ficará à disposição da Justiça. As investigações prosseguem no sentido de identificar e, quem sabe, localizar essas pessoas que efetivamente são os donos do entorpecente. As investigações prosseguem no sentido de identificar e, quem sabe, localizar essas pessoas que efetivamente são os donos do entorpecente.